Brasil! Brasil! Que tal? Um plano de aula olímpico para o Volta às Aulas embasado em evidências científicas para adaptação e acolhimento das crianças. Quer saber mais? Quer saber como? Então, ó, vem comigo! E, yes! Mês de julho. Geralmente nós temos férias ou recesso nas nossas escolas e as crianças ficam um tempinho em casa, com a família e no retorno sempre tem, né, a questão de uma nova adaptação aí. Estamos sempre nos adaptando. E embasado em evidências científicas, em especial nesse livro aqui, O Cérebro da Criança, vou deixar a referência dele na descrição onde o autor fala a respeito das birras, da questão emocional, do nervosismo e ele diz assim, olha, tem uma, ele coloca algumas chaves, né, estratégias chaves para a gente lidar com todas essas questões junto às nossas crianças e uma em especial está assim, ó, mover ou perder. Então tá, use atividades físicas para transformar o estado emocional da sua criança. Muitas crianças estão ali, né, tristes porque muda a rotina, querem ficar com a família, querem ficar em casa, choram, tem a questão das birras. Então, ó, usar atividades físicas para transformar esse estado emocional e por isso estamos trabalhando a questão das Olimpíadas. Mesmo que você não trabalhe esse tema, fica com a gente e aproveite as dicas. E falando em ficar com a gente, também quero fazer um convite, é claro, vem para o nosso minicurso, vem para o nosso minicurso. Ah, minicurso volta às aulas, três dias apenas, com tudo que você precisa para finalizar esse ano com chave de ouro. Vem ser uma professora, um professor, um profissional da educação, medalha de ouro junto com a gente. São três dias com certificado de participação, sorteios especiais e materiais exclusivos. Vamos trabalhar as principais experiências da educação infantil de uma forma que você nunca viu antes. Participe junto com a gente, o link para inscrição gratuita está aqui na descrição do vídeo também, tá bom? Combinado? E por falar em descrição do vídeo, você quer o PDF? PDF, esse daqui é o mascote das Olimpíadas Paris 2024. É uma touca, gente, é uma touca. É o primeiro mascote olímpico que não é um animal, é uma touca. Que é símbolo da Revolução Francesa. Tudo aqui tem um significado, a bandeira, os olhos vivos. Então eu vou deixar o PDF, eu vou deixar esse PDF desse mascotinho, que na verdade eu fiz como se fosse um tamborzinho. Eu usei, sabe aquele refil, a base aqui, né? O que a gente acaba jogando da fita larga para fazer o tamborzinho. Coloquei uma bexiga aqui, passei fita, ok? Com cola quente eu coloquei o tamborzinho aqui e coloquei arroz dentro. Porque a sugestão para esse primeiro dia, se você conseguir, que tal receber as crianças como se eles fossem atletas olímpicos? Valorizar as pessoas, valorizar as crianças. Consequentemente, as crianças e as famílias nos valorizam também. E é por essa, é essa a nossa luta, né? Pela valorização. Então que tal lá organizar junto com a equipe, ali no portão, não sei onde você recebe as crianças, ou na própria sala de aula. Então olha lá o tamborzinho. Arthur. Arthur. Francisco. Marina. Olha que alegria! Vai falando os nomes. Vamos tocando o tambor, recebendo como se fossem atletas olímpicos. Não tem o tamborzinho, não fez? Sabe, batendo palmas. Venha, Francisco! Seja bem-vindo, Arthur! Vamos, Marina! Valorizar nossas crianças que estão chegando. Esse é um plano que eu estou colocando aqui para vocês, de crianças pequenas. Que são as crianças de 4 anos a 5 anos de 11 meses. Vou deixar ele completinho com os objetivos. Olha o que vocês estão vendo aqui, completíssimo. Prontíssimo, onde? No Clube da Educação Infantil. Se você não faz parte do clube, vem para o clube! Ai, uma bagunça boa essa aula de hoje, né? Então, vem para o nosso clube, que você vai ter acesso aos planos de aulas completinhos ali para você. Relatórios prontos e editáveis, projetos prontos e editáveis, planejamentos semanais. Todos os documentos do que você precisa no Clube da Educação Infantil tem. Então, esse plano está completinho lá. Tem plano para os bebês também e para as crianças bem pequenas também. Então, para os bebês, a bagunça tem que ser um pouco menor, até para não assustar. Não é verdade? Receba ali. Posso usar o tamborzinho, mas lembrando que o som tem que ser mais baixo. Eu estava até batendo aqui. Eu usei o papelão. Coloquei lá no Wills do Instagram. Você já me segue? Por favor, me siga, hein? E aqui também. Já se inscreva no canal e deixe o seu like. Mas o próprio papelão já dá uma acústica super bacana. Então, de repente, para os bebês não precisa nem do tamborzinho. O próprio papelão já faz um efeito legal. Lembrando que muitas vezes eles vão colocar na boca. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, atenção. Sempre atenção quando a gente for usar esse tipo de material. Então, está aqui para as crianças bem pequenas. E crianças pequenas dá para a gente usar tranquilamente. Então, receba as crianças com essa festa. Como se fossem campeões olímpicos. A próxima atividade, experiência, vivência aqui, envolve a questão das medalhas. Você sabia que nos Jogos Olímpicos Paris 2024, as medalhas estarão trazendo um pedacinho da Torre Eiffel, do ferro da Torre Eiffel? Isso mesmo. A Torre Eiffel, que é um símbolo de Paris, um monumento de Paris, que passa por constantes restaurações e todos os pedacinhos de ferro que foram tirados da Torre Eiffel foram guardados para que fossem colocados na medalha. Então, que tal a construção de medalhas? Vamos fazer as medalhas junto com as crianças? Porque a gente vai propor as gincanas e vamos ter medalhas nessas gincanas. Eu trouxe aqui a argila. A minha sugestão é que antes de entregar para você, para as crianças, a argila, dá uma mexida nela antes. Até outro dia nós fizemos o encontro pelo MIT, a professora estava movimentando essa argila. Eu fiquei encantada com o carinho e com o cuidado dela. Ela falou, Sá, eu vou dar argila para as crianças, só que ela está muito dura. Então, eu estou aqui, olha, apertando ela para amolecer um pouco mais. Então, as crianças, você já vai, né, entregar essa argila. De repente, você consegue fazer isso. Eu guardei a minha num saquinho e olha que faz dias que eu estou com essa argila aqui. E ela está muito bacana, gente. A ideia é a construção da medalha. Se você não tem argila, dá para fazer de massinha mesmo, para brincar. A massinha não vai endurecer, né, do jeito como a argila acontece aqui. Mas dá para a gente brincar aí. A gente vai fazer nossa medalha aqui. E aí as crianças poderão coletar elementos da natureza para colocar aqui nessa medalha. Uma pedrinha que elas gostem, um elemento da natureza que tenha na escola, que simbolize a escola. De repente, tem uma paineira aí e a gente pode trazer as folhas dessa paineira para a nossa medalha. O que é que tem aí na escola que a gente possa estar colocando na nossa medalha? Assim como foi colocado o ferro da Torre Eiffel, qual o elemento que simboliza a escola? De repente, uma flor, uma árvore, uma pedrinha, né? O que que tem aí? Se não tem, você pode também utilizar os carimbos. Pode também utilizar as pecinhas de encaixe para fazer algum molde aqui. Então, olha, eu estou alisando a minha argila. Trabalhe isso com as crianças, né? A movimentação. Eu gosto bastante porque argila, massinha, tudo isso que elas vão manipular, trabalham os músculos pequenos das mãos, vai desenvolvendo e favorecendo o movimento de pinça. Tão importante nessa idade que eles estão. Para que depois eles possam fazer uso do lápis com mais tranquilidade. Então, olha lá. Fiz aqui. Terminando, o que que a gente vai fazer? Qual é a minha sugestão? A nossa medalha, ela é sempre pendurada, né? Então, eu posso colocar um feijãozinho. Aí, eu vi isso, gente, da professora. Eu achei fantástico. Ela colocou o feijão porque depois, a hora que secar, eu consigo aqui o buraquinho já para passar o fio. Então, olha lá. Vou deixar o feijãozinho aqui. Depois, a hora que secar, a gente só tira o feijão. Então, veja bem, ó, eu usei dois feijões. Se passou de um lado para o outro, se aqui o ponto fraco, né, da nossa medalha aqui ficou grossinho para não estourar. Porque, às vezes, pode quebrar, né? Daí, fica meio frustrante, mas a gente tudo, a gente dá um jeito junto com as crianças, não é verdade? Que não pode ficar sem. Então, olha lá. Passei bem. Veja aí, junto com as suas crianças. Passei o feijãozinho para que fique o buraquinho. Conforme vai secando, você vai tentando tirar esse feijão, deixando ele mais molinho. Ok? Tá pronta aqui a nossa medalha. Eles vão colocar os elementos da natureza, dá para recortar. Bom, as crianças vão tendo mais ideias, né, do que a gente mesmo. Vão surgindo outras possibilidades das nossas crianças. Fiz rapidinho aqui. Agora, acho que eu vou ter que lavar a minha mão. Melhor, né? Agora, eu tenho duas construções para que a gente possa fazer com as crianças. O primeiro é esse passarinho. Gente, o passarinho é muito fácil que nós vamos utilizar na corrida. Representando o atletismo. Como que eu fiz esse passarinho? Passarinho. Ó, o sulfite eu peguei, dobrei aqui no meio, pego a pontinha, trago aqui, pego a outra, trago. Você pode furar e passar um barbante, o que você tiver aí, né, lã, e fazer um nozinho assim, como eu fiz. E as crianças poderão decorar o seu pássaro colocando olhos, rabininho, né? Olha esse daqui, assim, bico. O que elas quiserem fazer aí no seu passarinho? Para a gente brincar de corrida, de atletismo. Então, tem a construção do passarinho. Tem a construção também que eu vou sugerir aqui, que é do mascote do Brasil. É a ginga, uma onça pintada. Esse mascote representou muito forte o Brasil, ele surgiu ali nas Olimpíadas 2016. Olha as Olimpíadas 2016, gente. Eu fui uma das condutoras da tocha olímpica. Por isso que eu estou com a camiseta oficial. Estou com a minha tocha aqui. Vocês estão vendo aí a public. Que eu fizemos público no nosso minicurso Volta às Aulas, utilizando a nossa tocha, o meu uniforme. Até fica assim, né, mas não é 2016? Isso, 2016 está vinculado. Foi a primeira vez que os jogos vieram para o nosso país. Nem sei quando virão novamente. Então, a gente tem mais é que valorizar isso que aconteceu no nosso país. E tem muitos atletas que, de repente, atletas ou representantes da sociedade, assim como eu, eu fui representando a educação infantil. Então, tem muita gente aí, de repente, na sua cidade, que conduziu a tocha também. Que possa ir conversar com as crianças, levar a tocha. A minha já passou pelas mãos de mais de duas mil crianças. Tem até as cartinhas. Mostrei outro dia nos stories. Mas vamos fazer a ginga? Eu vou deixar. Tem molde do passarinho, tem o molde da ginga. Tudo nesse plano aqui, para vocês, no Clube da Educação Infantil. Venham, participem com a gente, que você não vai se arrepender. Para fazer o lançamento da ginga, nossas crianças precisam trabalhar a questão do lançamento. Bebês e crianças, né? Para os bebês, é bolinha, gente. Bolinha e joga lá no potinho. Agora, a gente vai fazer aqui um outro joguinho de lançamento. Bora lá junto comigo? Você vai precisar de uma garrafinha pequena. Tira a tampinha. Vamos cortar ela. Eu vou pegar aqui, mais ou menos nessa marquinha. Combinado? Aqui. Cortei. Então, vamos usar aqui, né? Dividir. Eu vou ficar com essa parte. Até para não correr risco, eu trouxe aqui o papel crepom. Dê para as crianças virem rasgando. Ó, rasgar o papel crepom. A gente vai rasgar para colar esse papel crepom nessa nossa garrafinha. Vamos lá, fazendo esse corpinho da nossa onça, da nossa ginga. Agora, passei a cola bastão aqui e olha, gente, coloquei aqui o meu papelzinho formando o corpo da ginga. A ginga eu peguei lá no site do Comitê Olímpico. Estou deixando o site para que vocês possam fazer pesquisa, acompanhar junto com as crianças as informações das Olimpíadas Paris 2024. Tudo que se refere ao nosso país. É o site do Comitê Olímpico Brasileiro. E olha lá, finalizamos aqui o corpinho da nossa ginga, da nossa onça pentada. Agora, a gente passa a cola na ginga. Os mascotes das Olimpíadas de 2016, dos jogos, foram também aquele macaquinho. Acho que foi um macaquinho. Eu até tenho eles. Foi um macaquinho? O que mais mesmo? É um gatinho amarelo e um macaquinho. Olha as imagens passando aí na sua telinha. Aqui está a nossa ginga, o corpinho da nossa ginga, mais ou menos isso. Pode falar? Os mascotes das Olimpíadas do Rio, foram o Vinícius e o Tom. Certo. Então, o Vinícius dos Jogos Olímpicos e o Tom dos Paralímpicos. Muito bem. E a ginga? A ginga é do Comitê Olímpico. Isso. E agora ela continua representando aí o Brasil nos Jogos Paris. Aqui, então, a gente vai colocar uma bexiga. Bora nessa nossa bexiga. Cortou. Amarro essa ponta. Encaixo. Deixa eu ver se vai dar certo. Acho que vai. Olha, a gente tem que prestar bem atenção, né? Quanto mais aqui espaço você puder deixar, é melhor. Deixa eu tirar a tampa. Que facilita também. E agora é só passar a fita adesiva. Fita adesiva. Ui! Ah, eu gosto de trabalhar a construção de brinquedos com as crianças. Primeiro porque a gente fortalece a autoestima, porque você fazer um brinquedo é muito legal. Você vai também trabalhando a sua frustração, vai vendo se deu certo ou não, se isso é possível. E até antes de fazer esse daqui, tem uma proposta aqui de brincar com as bexigas. Porque a gente pode usar a própria bexiga que nós brincamos para construir esse brinquedo. Então, tirou a tampinha. E como que a gente faz? A gente encaixa aqui, olha só, na nossa ginga. Encaixou na nossa ginga e... Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se vai dar certo. Uuuu! Uuuu! Yeah! Pra brincar, gente! Olha aí! Lançamento! Tá tudo meio molhado, né? Nós acabamos de confeccionar aqui. Pronto! Essa é a nossa ginga. O nosso brinquedo de lançamento. Nós fizemos também, eu fiz com o Francisco, olha só, com aquele potinho de molho de tomate. As crianças podem lançar sem o brinquedo, só com a mãozinha? Claro, devem. Mas usar um outro brinquedo, olha, que é muito simples, parece muito simples, e você fica pensando, será que tem algum efeito? Será que isso vai fazer a diferença? O puxar aqui trabalha também a musculatura dos dedos pequenos, criar estratégia, será que se eu fizer assim? Será que se eu fizer assim? Vocês viram que eu experimentei aqui de diversas formas, experimentando, explorando, pensando mais, será que se o corpinho fosse maior ou menor, eu fiquei pensando aqui na hora do encaixe, e é isso que a gente vai conversando com as nossas crianças, né, pra que dê tudo certo, aí a gente se divirta. Aqui dá pra colar mais papelzinho também, só que daí tem que esperar secar, ou fiquem à vontade, né, como é que a gente pode fazer aí a construção. Olha, já temos os mascotes pra gente brincar com as nossas crianças. Qual é a outra sugestão? Construímos também, organize os materiais, os materiais em especial pra nossa gincana, que agora começam as nossas gincanas. Você vai ver a melhor forma, né, a disposição dessas atividades. Ai, Samanta, eu vou com a gincana primeiro, depois eu vou com a construção. A ideia é que você trabalhe com a bexiga com as crianças pequenas, vai encher, as crianças poderão encher, você vai ajudando também. Em dupla, segurando a mãozinha, a gente não pode deixar a bexiga cair. Olha a imagem aqui. Não deixe a bexiga cair. Para as crianças bem pequenas, uma bexiga por um conjunto de seis, oito crianças, um grupo. Então, você organiza em grupos as crianças e juntos eles não vão deixar a bexiga cair, ok? Para os bebês jogar e brincar. Muito cuidado, porque às vezes a bexiga, ela estoura e assusta. Ainda mais se a gente tem criança com autismo dentro da sala, isso pode estar incomodando, assustando. Então, pega uma bola mais leve para que possa brincar com a bola. A gente vai adaptando, né, para que todos tenham acesso, para que todos brinquem e se divirtam. Então, bebês, bola leve, que não corra risco de estourar e assustar. Crianças bem pequenas, uma bexiga ou uma bola juntos não deixe cair. Crianças pequenas, mãos dadas, não deixe cair. Uma aprendizagem mais progressiva de sozinho em grupo, em grupo e em dupla, né? Então, vejam aí, a gente vai aumentando a dificuldade conforme a idade. Então, tem essa sugestão de brincar com as bexigas, a caixa ou balde com bolinhas. Nessa brincadeira de gincana, a gente vai utilizar o balde ou caixa de papelão. As crianças formam um grupinho. É uma fila, uma fila, sentam e uma vai passando para a outra essas bolinhas. Então, quando chegar lá, eu preciso de um número de bolinhas, esse grupo também. E essa é a nossa gincana da bolinha. O voo do pássaro, o voo do passarinho, que representa o atletismo, a corrida. Então, a gente pode correr junto com as crianças e eu tiro ao alvo a ginga, a nossa onça pintada. Deixei o site aqui para vocês, para mais informações e observações. Você que está no clube, observe que os planos estão diferentes, considerando as idades. Até para que a gente ofereça tudo com muita tranquilidade, é uma adaptação da criança novamente. Se ela não quiser brincar, está tudo bem mover para não perder. Volta às aulas. Contem com a gente, contem com o nosso canal. Fiquem atentos aqui, que sempre temos novidades. Muito obrigada por você ter ficado comigo até o final desse vídeo. A avaliação continua ali no plano. A gente pode conversar mais lá no nosso clube. E eu agradeço você por ter ficado aqui. Espero que essas propostas tenham aí despertado insights, né? Que você vá adequando a sua turminha, a sua realidade. Espero que você tenha gostado. Já me conte aqui quando, qual a data do seu retorno às aulas. Quero muito saber quando você volta. Está em férias? O seu é férias? O seu é recesso? Me conte mais sobre isso. Um forte abraço. Fique bem, fique com Deus. E eu te vejo no minicurso, hein? Yes! Yes! E eu te vejo no minicurso.